Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente linda, iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é domingo, eu já estou aqui na igreja, o marido veio pintar aqui a igreja hoje. E eu vou gravar um pouquinho do nosso dia de hoje pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta, compartilha, ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo que eu postar por aqui. Tá bom gente linda? E é isso, bora lá comigo pra mais esse dia. Pessoal, nem mostrei mais nada pra vocês. Finalizamos lá a pintura, colocou a placa lá na igreja. Agora a gente veio aqui, já são meio dia, a gente veio aqui no açougue comprar uma carninha, que é mais rápida, ele é mais prático, pra gente assar, pra gente almoçar. As meninas estão aqui, ó. Comendo salgadinho, tomando uma coquinha. E aqui do lado também tem umas coisas, tem legumes, o pessoal vende aqui. Eu vou aproveitar, vou colocar minha máscara aqui e vou aproveitar que o marido tá ali pegando uma carne, já vou pegar umas coisas aqui pra fazer uma saladinha, uma vinagrete pra gente almoçar. Tá bom? Então, bora lá. A gente tem uma barraquinha aqui, ó, tá vendo? Já é bem prático, né, ó. O açougue aqui, ó. E a gente entra aqui, ó. E já tem aqui, ó, do lado, ó. A barraquinha. Legal, né? Vou pegar um tomate, cebola, pra fazer uma vinagrete em casa. Uma barraquinha aqui no açougue e viemos comprar carne, vinagrete, essas coisas. E a gente tá parando aqui pra almoçar. Tem salgadinho gostoso. Olha o cheiro. Um suco. A gente pegou no chico. E tirando em casa de só tomar um sorretinho, né? Pessoal, chegamos do açougue. Nem mostrei nada pra vocês. Tivemos que sair correndo pra ir comprar o sal grosso, que tinha acabado aqui em casa também, ó. Tá aqui as coisas que eu comprei lá na barraquinha que eu mostrei pra vocês. E o amor comprou uma carninha. Tá acendendo um foguinho ali pra nós. Hoje o dia tá corrido, né, amor? É. Bem corrido, né? Dá oi, pessoal. Oi. Nós fomos pra igreja, pintemos lá, demos uma reforma e agora já são quase uma hora da tarde. Verdade. Muito corrido hoje. Vamos passar uma carninha aqui rapidinho, comer um arrozinho e preparar já uma mensagem pra de noite. É isso aí, gente. Estamos na correria, porque hoje é dia de culto, né? Então, é bem corrido o dia de domingo pra nós. Bem estreito mesmo, mas dá tudo certo, né? Vamos preparar aqui. Eu vou fazer uma vinagrete pra nós almoçar. Vou fazer um arrozinho também. E já deixar a carninha pronta pra fazer marmita amanhã. Deixar as coisas tudo preparadas já pra amanhã também. Porque amanhã é correria, né, gente? Então, ó, tem roupa aqui que tá secando, tem roupa lá no varal também. Roupa do filho, ó. Nos varal tá tudo cheio, gente. Tudo cheio. Ontem foi dia de pôr as roupas pra lavar. Ontem eu não gravei nada pra vocês. Ontem também foi bem corrido. Ontem foi dia de Santa Ceia na igreja. Na sede. E... É isso, amores. Vou gravando pra vocês aqui o nosso dia... O nosso domingo, tá bom? Então, é isso. Vou temperar aqui, ajudar o marido. Fazer umas coisinhas aqui e agilizar pra gente almoçar. E mostro pra vocês, tá? Ó, o marido comprou aqui, ó. É... Um quilo de contrafilé. Comprou asinha também. Linguiça com azeitona. Eu já mostrei aqui no canal uma vez essa linguiça, gente. Ela é uma delícia. Muito saborosa. Muito mesmo. E a linguiçinha apimentada, gente. Que eu não abro mão. Eu amo linguiçinha apimentada. Aí, tive que correr lá no mercado pegar o sal grosso, que tava faltando. Agora, eu vou preparar as coisas aqui pra fazer um arroz. E vou fazer uma vinagrete também. Vou deixar a carne aqui com o marido. Ele só coloca o sal grosso, tá? E a asinha... Eu vou temperar ela com... É... Maionese, limão, pimenta do reino, alho. Que ela fica bem gostosinha e bem suculenta, tá bom? Então, é isso, meus amores. Gente, ó. Vou temperar a minha asinha. Já coloquei um sal aqui. Vou colocar meio limão pra temperar ela. Duas colheres de maionese. Eu vou usar essa daqui mesmo, ó. Da Primor. Ela fica bem saborosa. Vou colocar um sazon, ó. Para frango. Também. Aqui tem meio quilo, amor, de asa? Uhum. Meio quilo de asa, tá, gente? Ó. Temperinho seco. Cominho. A um quilo de asa. Pimenta do reino. E um pouquinho de tempero baiano, tá? Agora aí, ó. Mexe bem. Aí eu vou colocar também aqui. Mostarda, tá, gente? Ó, pessoal. Uma delícia. Pode colocar mostardinha aí. Que fica bom. Tá maravilhoso. Quando eu faço o frango assado no forno, eu tempero assim também, tá? Daí a diferença é que eu coloco um pouquinho de... de colorau. Aqui eu não vou colocar o colorau, tá? E agora aí, ó. O maridão vai assar. A hora que ela estiver pronta, eu mostro pra vocês como que ela vai ficar. Tá bom? Ó, gente. Gente, o arroz já tá no fogo. Hoje eu tô cozinhando aqui na... na minha edícula. O arroz já tá no fogo. Enquanto o arroz tá no fogo, eu já vou colocar o... vou fazer uma salada pra nós, tá? Uma vinagrete. Pessoal, ó. O arrozinho ficou pronto. A vinagrete também, ó. Nem mostrei eu fazendo, gente. Mas é simples. Tomate, cebola, pimentão. Temperei com limão. Azeite. Um pouquinho de pimenta do reino. E, ó, já temos aqui uma tábua de carne. O maridão tá ali cortando as carlinhas pra nós. Aí eu dou valor. Olha lá, as meninas já estão tudo aqui, ó. Beliscando. Na hora de comer a comida, né, menina? Sim. Tô com fome. Ah, tá com fome, né? Aham. Olha, gente, que delícia. Contra filé. Na hora que a asa ficar pronta, eu vou mostrar pra vocês como que ela ficou. Essa daqui é a apimentada. Não gosto de comer. A de azeitona já saiu uma aqui. A gente já comeu, já experimentou. Aqui é limão, ó. Que eu coloco aqui, gente. Tá? Limão, limão, limão. Gente, ó que delicinha de comidinha. Como você. Só a asinha que ainda não ficou pronta, ó. Linguiçinha, carninha, o arroz fresquinho, a nossa vinagrete. Deus abençoe o nosso alimento. Olha só, gente. Que delícia. Isso aqui foi tudo que sobrou do nosso almoço, ó. Ó a asinha. Que delícia. Ficou bem crocante, gente. Nem consegui mostrar pra vocês. A gente foi comendo, mas ficou uma delícia, gente. Maravilhoso. Aqui foi a nossa, ó. Já sobra pra janta e marmita também, gente. Olha o meu buchinho, pai. Olha lá, Mirela. A Ana mostrando o buchinho dela. Ô, amor, que gola é essa? Nossa. Meu Deus do céu. Não aguento, gente. Não aguento isso, gente. Os amores daqui tão me massacrando. Olha lá, gente. Eu vou tirar a mesa. Tirar as coisas da mesa. Ali é resto de comida. Já vou tirar tudo. Deixar tudo limpinho por aqui. E graças a Deus, né? Almoçamos. Olha o grude com o pai. Olha o que elas ficam fazendo. Olha isso. É um grude. É um grude com esse papai. Ô, meu Deus do céu. Amor de pai não tem pra ninguém. Olha lá. Pessoal, já terminamos de almoçar. Já limpei aqui a mesa. E eu quero aproveitar, gente, nesse vídeo. Mandar um beijo pra Andréia Fernandes. Tá bom? Ela é de Salvador. Um beijo pra você, sua linda. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Obrigada por estar sempre aqui conosco e comentando aí, tá bom? Que Deus abençoe grandemente sua vida. Um beijo também pra Fátima Avena. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Viu, sua linda? Pra Anne. Um beijo pra Wanda. Um beijo pra Kátia, Susan. Um beijo, gente. Gente, eu amo, amo, amo os comentários de vocês, viu? Deixem aí perguntinhas que eu vou gravando o vídeo pra vocês. E vou respondendo, tirando dúvidas de vocês. Tá bom, meus amores? Ah, teve uma lindona também que perguntou quantos filhos que eu tenho. Eu respondi aí, mas eu não sei se ela viu. Eu tenho quatro filhos, tá? Eu tenho três meninas, um menino. E sou avó de duas netinhas. Duas fofuras na nossa vida. Que é a Milena e a Maísa. A loucinha tá ali. Daqui a pouco eu volto pra lavar. Vou tirar aqui os lixos pra jogar e tudo. Mas já tá, ó, organizado. Só os brinquedos das meninas que tá ali. Mas é isso, gente. Agora eu vou cuidar aqui da casa. Porque eu não tive nem tempo de nada, né? Vou dar uma arrumada no meu quarto. Vou tirar os lixos também pra jogar. Porque amanhã cedo passa o coletor. Então eu já deixo tudo lá na rua. Pra amanhã o coletor passar e levar, tá bom? Descei aqui no salão. Pegar um creminho, ó. Esse aqui é o de cristalização. Eu vou fazer um banho de cristalização no meu cabelo hoje. Pra mim e pro culto. Peguei também um olhinho pra me deixar aqui pra mim. E aí eu mostro pra vocês. Meu cabelo tá bem sujo. Olhoso. Eu vou aproveitar pra dar uma hidratação nele no banheiro, tá bom? Então é isso, gente. Vou tomar um banho, hidratar o cabelo. E volto a falar com vocês, tá bom, gente? Bora se arrumar, se cuidar por aqui. Porque a hora passa muito rápida, né? Muito rápido mesmo. Olha, gente, meu cabelinho. Hidratado. Com aquele banho de cristalização. Olha, gente. Que brilho que ficou esse cabelo. Eu já tô pronta aqui, ó. Agora são 5h25. Maridão Zamei já tá aqui, ó. Já estamos prontos pra ir cultuar. As meninas estão aqui. Né, meu amor? Ah, a hora que a mamãe chegar, a mamãe faz, tá bom? Mirela. Mirela, vai pegar o casaco, filha. Tá frio. Esqueceu, né? E é isso, amores. Coloquei um vestido longo. E é assim que eu vou hoje. De vestido, blusinha de frio, preta. Tá bom? Então, vamos lá. A hora que eu chegar, eu falo mais um pouquinho com vocês, tá? Se der, eu gravo um pouquinho pra vocês hoje do nosso culto, tá bom? Tá bom? Tchau.